Olá, pessoal! Eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de questões sobre o famoso livro do coletivo de autores, Metodologia do Ensino de Educação Física. Antes de iniciar a aula, se inscreve em nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons instintos! Enquanto conteúdo da cultura corporal, o estudo do futebol na escola pode ser feito mediante uma análise que abarque diferentes aspectos. Assinale a alternativa incorreta. E aí, essa questão vai trazer o futebol enquanto conteúdo da cultura corporal e aí a gente vai ter como base, como referência, a obra do coletivo de autores Metodologia do Ensino de Educação Física. Nessa obra, a gente tem o trabalho dos elementos da cultura corporal, como o jogo, o esporte, as danças e assim por diante. E, especificamente, no futebol, o coletivo de autores traz algumas possibilidades que podem ser trabalhadas na escola além da técnica e da tática em si e do esporte, os elementos técnicos e táticos do futebol propriamente ditos. Então, o que o coletivo de autores traz é esse destaque além do técnico e do tático que a gente pode trabalhar na escola relacionado ao estudo do futebol, ao ensino do futebol. E aí, no caso, ele pede a alternativa incorreta. E tem o futebol enquanto jogo com suas normas, regras e exigências físicas, técnicas e táticas. E aí é verdadeiro, de fato, uma das possibilidades para se trabalhar o futebol é o jogo propriamente dito do futebol, o esporte propriamente dito do futebol que vai ter as suas regras universais, vai ter componentes físicos, componentes técnicos e componentes táticos porém, ele não vai se restringir apenas a isso. Isso, de fato, pode ser uma possibilidade para o estudo do futebol, mas não apenas ela. Alternativa A é correta. E tem B, o futebol enquanto espetáculo esportivo, e aí pode sim também ser uma possibilidade para trabalhar o futebol na escola, o futebol enquanto esse espetáculo midiático, de fato, que envolve muita gente, envolve muito dinheiro também na sociedade, e aí tanto a nível local, regional, estadual, nacional, até o nível mundial. Então, de fato, o futebol enquanto espetáculo esportivo também pode ser estudado na escola. Item C, o futebol enquanto processo de trabalho que se diversifica e gera mercados específicos de atuação profissional, também é uma possibilidade, quando a gente fala do coletivo de autores, a gente vai trabalhar essa visão da realidade, a visão da realidade, a contextualização dos fatos, o resgate histórico, e aí o futebol a gente pode também estudar a partir dessa visão de um processo de trabalho que gera empregos, gera processo de trabalho, não apenas para os jogadores, mas sim para todo mundo que também está envolvido no esporte. Desde o massagista, o roupeiro, o gandula, a produção do evento em si, os comerciantes que estão ao redor do estádio e assim por diante. Então, essa possibilidade do futebol enquanto processo de trabalho que gera mercados específicos de atuação profissional também pode ser uma forma de estudar o futebol na escola. Entender o futebol enquanto jogo não popularizado e aí a gente tem a alternativa incorreta. Na verdade, seria o oposto. O futebol enquanto jogo popular, jogo popularmente conhecido. Que aí a gente vai encontrar crianças jogando na rua, adultos jogando no campo do bairro. E aí, de fato, um esporte muito popular que está presente na vida de praticamente todo mundo. Se não gosta do futebol, pelo menos conhece alguém que gosta, está envolvido com alguém que também tem minimamente uma relação com o futebol. Seja jogando, seja assistindo, seja torcendo e assim por diante. Então, entender é incorreto porque o estudo do futebol na escola seria a ideia do futebol enquanto jogo popularmente conhecido e não um futebol enquanto jogo não popularizado. Entender é o incorreto seria a alternativa a ser marcada nessa questão. E, por último, o item é o futebol enquanto fenômeno cultural que inebria milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e, em especial, no Brasil. E aí o coletivo de autores traz também uma visão mais crítica do esporte enquanto esse fenômeno cultural, principalmente aqui no nosso país. Então, de fato, as alternativas A, B, C e E são corretas e estão presentes aí na obra do coletivo de autores. Porém, o item D está incorreto porque, na verdade, o correto seria o futebol enquanto jogo popularmente conhecido e presente na sociedade em si. Então, primeira questão, entender é o correto. Na abordagem crítico-superadora, os elementos principais que formam o programa de uma disciplina são... E aqui nós temos uma típica questão sobre o coletivo de autores. A gente falou do minicurso do coletivo de autores. Lá a gente trabalha justamente essa temática. Quando a gente fala do programa de uma disciplina, de acordo com o coletivo de autores, de acordo com a abordagem crítico-superadora, a gente vai estar falando do pilar que direciona e que norteia a presença da educação física na escola. E para esse pilar, para, de fato, a gente ter o norte da educação física escolar, esse pilar da educação física na escola, a gente vai ter três tópicos. O primeiro deles, o conhecimento de que trata a educação física, que realmente é o objeto de estudo da educação física, a cultura corporal e seus conhecimentos. Quais são os conhecimentos da educação física que serão trabalhados ao longo desse ciclo escolar? O segundo tópico é o tempo pedagogicamente necessário para o processo de assimilação do conhecimento, que vai ser justamente a distribuição desses conhecimentos, dos conhecimentos da cultura corporal ao longo dos ciclos de escolarização. Então, esse tempo pedagogicamente necessário é justamente qual é a distribuição dos conteúdos ao longo dos ciclos de escolarização. Como que a gente vai trabalhar cada conteúdo ao longo desse percurso aí que o aluno vai traçar ao longo de sua vida escolar. E, por último, os procedimentos didáticos e metodológicos, que vai ser como eu vou trabalhar esses conteúdos durante todo esse período. Então, falando do programa, a partir da visão do coletivo de autores, nós temos esse direcionamento da educação física escolar, sendo o conhecimento de que trata a educação física, quais são os conteúdos, o tempo pedagogicamente necessário, que vai ser a distribuição desses conteúdos ao longo dos ciclos de escolarização, e os procedimentos didáticos e metodológicos, que serão como eu vou trabalhar cada um desses conhecimentos ao longo dessas etapas. Então, nesse caso, é justamente o que o item B traz, que são esses três tópicos. O conhecimento de que trata a educação física, o tempo pedagogicamente necessário para o processo de assimilação do conhecimento, e, terceiro, os procedimentos didáticos e metodológicos. Sétima questão, então, item B. Realmente é o correto? Segunda questão. Então, a educação física, a área do conhecimento humano que tematiza a cultura corporal, tem dinâmica de inserção nos currículos escolares, tensa e cercada de disputas pelo seu objeto, seu enfoque político-pedagógico e no espaço do conhecimento escolar. Nesse último quesito, a educação física deve se vincular ao projeto político-pedagógico das unidades escolares, dialogando com as demais áreas de conhecimento, mas, especialmente, contribuindo para a compreensão das dinâmicas da escolarização brasileira, dos sujeitos que frequentam as escolas, e, especialmente, da educação dirigida aos trabalhadores e suas filhas e filhos. Segundo Soares, a etiol, que aí nós temos o coletivo de autores, na abordagem crítico-superadora, a reflexão pedagógica possui as características específicas de ser diagnóstica, judicativa e teleológica. Sobre as características teleológicas, tem-se que ela, e aí também uma típica questão, nesse caso, sobre o coletivo de autores. Inclusive, nós temos um minicurso sobre o coletivo de autores, se você tiver interesse, esse é um minicurso onde a gente trabalha em quatro aulas a obra por completo do coletivo de autores, voltada, focada para concursos de educação física. Esse minicurso faz parte do nosso curso da preparação à aprovação, porém, também é vendido separadamente, você consegue adquirir apenas o minicurso. E aí, nesse minicurso, no coletivo de autores em si, a gente vai trabalhar toda a obra, passando desde os conceitos fundamentais que o coletivo de autores traz, passando por essa reflexão pedagógica da abordagem crítico-superadora, quais são os conteúdos que a abordagem crítico-superadora trabalha, sua avaliação, a história geral da educação física, a partir dessa visão do coletivo de autores. Então, de fato, é uma obra que está muito presente nos concursos de educação física há muitos anos, principalmente nos concursos da área da licenciatura. Nesse caso, ele vai perguntar aqui, a questão vai trabalhar essa reflexão pedagógica que tem essas três características, diagnóstica, judicativa e teleológica. Quando a gente relembra o que é que esses conceitos querem dizer, primeiramente, ela é diagnóstica porque ela vai, primeiramente, ler os dados da realidade, vai constatar e realizar a leitura dos dados da realidade. Ela é judicativa porque, a partir do momento que ela lê esses dados, ela vai julgar a partir de uma ética, a partir dos interesses de determinada classe social. E, por último, ela é teleológica porque ela vai definir o norte, vai definir objetivos, um ponto onde quer chegar a partir dessa leitura e a partir dessa ética, desse julgamento dos interesses da classe, de determinada classe social, seja ela conservadora, seja ela transformadora. Então, na reflexão pedagógica do coletivo de autores, na abordagem crítica superadora, ela é diagnóstica porque ela lê os dados da realidade, judicativa porque julga a partir dos interesses de determinada classe social e teleológica porque define um ponto onde quer chegar a partir dos interesses de determinada classe. Dito isso, vamos para os cítulos. Item A determina um ponto de chegada, um direcionamento orientado pela perspectiva de classe de quem executa a reflexão pedagógica, podendo ser transformadora ou conservadora dos dados da realidade diagnosticados e julgados. E aí já é perfeito. De fato, na alternativa A, a gente já vai ter o conceito da reflexão pedagógica enquanto o seu conceito teleológico. Item A já é perfeito. Item B remete-se a uma constatação da realidade em que o processo pedagógico está se desenvolvendo, sendo necessário identificar e julgar os dados da realidade encontrados no fazer pedagógico da educação física. Então a gente vai ter características tanto da diagnóstica, dessa leitura dos dados, dessa constatação da realidade, e também em judicativo a partir do momento que a gente tem esse julgamento dos dados da realidade de acordo com os interesses de determinada classe social. Item C relaciona-se com o conhecimento imanente e presente em cada estudante singular, e aí não faz realmente referência a um desses três conceitos da reflexão pedagógica. E por último, ocupa-se com o final do processo de ensino e da reflexão sobre a avaliação da aprendizagem do estudante, e aí na verdade ela é teleológica não porque ela ocupa-se apenas com o final desse processo de ensino. Ela vai direcionar qual é o ponto onde quer chegar a partir do momento que eu faço a leitura e a partir do momento que eu julgo esses dados da realidade, a reflexão pedagógica enquanto seu elemento teleológico vai direcionar onde eu quero chegar a partir da lógica, a partir dos interesses de determinada classe social. Então, de fato, como a gente viu anteriormente, o item A é o que vai trazer os conceitos aí, o porquê que a reflexão pedagógica tem essa característica teleológica. Segunda questão, então, item A realmente é o correto. Existem diversas abordagens pedagógicas no campo da educação física escolar. Uma delas tem como objetivo o desenvolvimento da aptidão física para educar o homem forte, ágil, apto e empreendedor. O coletivo de autores 2012 destaca que essa abordagem de educação física escolar tem. E aí, muito cuidado nessa questão, né? Acaba sendo uma questão que traz uma pegadinha bastante interessante. Ele fala das diversas abordagens pedagógicas da educação física. Em seguida, ele vai falar que o coletivo de autores destaca que essa abordagem de educação física escolar tem algumas características. Porém, muito cuidado nessa questão, ele não está falando da abordagem do coletivo de autores, da abordagem crítico-superadora. Crítico-superadora. Ele vai estar falando, na verdade, de uma abordagem mais tecnicista, já que ele traz essas características que uma delas, essa abordagem, de fato, tem como objetivo o desenvolvimento da aptidão física para educar o homem forte, ágil, apto e empreendedor. Então, apesar dele estar trazendo como referência o coletivo de autores, não é a abordagem do coletivo de autores que ele está se referindo. Então, é uma questão interessante porque traz essa pegadinha. Então, vamos lá, procurar as características que vão se referir a uma abordagem tecnicista. E tem A, revolucionado criticamente a educação física escolar. E aí, provavelmente, muita gente acabou marcando essa questão porque fala do coletivo de autores, né? Como cita o coletivo de autores, de fato, é uma obra, é uma concepção de educação física crítico-superadora que, de fato, revoluciona criticamente a educação física escolar. Porém, nós não estamos falando da abordagem crítico-superadora e sim da abordagem tecnicista. Por isso, item A é falso. Item B, é uma abordagem de educação física escolar que tem contribuído historicamente para a defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista. E aí, perfeito, de fato, é uma das características da abordagem tecnicista. E é daí que surge a concepção do coletivo de autores, né? A concepção, as ideias do coletivo de autores surgem justamente em oposição a esse modelo e trabalhando aí a luta de classes, né? Buscando a justiça social, a transformação social. E aí vem justamente em contraposição, em oposição, a essa ideia da abordagem mais tecnicista que contribui historicamente para a defesa dos interesses da classe no poder, mantendo a estrutura da sociedade capitalista. Item B já é o correto dessa quarta questão. No item C, ele fala que é uma abordagem que tem contribuído para fazer uma leitura crítica das práticas corporais que são trabalhadas pelos grandes veículos de comunicação. E aí é falso, a abordagem tecnicista é o oposto disso, né? Não tem essa leitura crítica das práticas corporais e no item D, ajudado na construção de práticas corporais inclusivas. E aí também é o oposto, né? Na abordagem tecnicista, na concepção tecnicista, a gente tem uma prática muito mais exclusiva, inclusive selecionando indivíduos aptos e não aptos. Então, por isso, o item B realmente é o correto dessa questão. Muito cuidado. É uma pegadinha aí que a Banca Sela encontrou-se e que pode acabar surgindo em outras questões. Então, quarta questão, item B. A partir da década de 80, surgem os chamados movimentos renovadores da educação ou progressistas no âmbito da educação física brasileira, buscando dar um novo significado a essa disciplina na escola. Ante a descrição acima, surgem várias abordagens, cada uma com suas especificidades, mas convergindo para o mesmo ponto, propondo. E aí a gente relembra que a partir da década de 80, com esses movimentos renovadores da educação, a gente vai ter, de fato, o surgimento de novas abordagens da educação física. E é a partir dessas abordagens que a gente vai ter novas concepções, principalmente em oposição àquele modelo que a educação física vinha sendo trabalhada em nosso país, que era um modelo mais tecnicista, um modelo focado no esporte, o esporte de rendimento na escola, um modelo que visava a exclusão, visava a detecção de novos talentos. Então, realmente, era um modelo muito focado na técnica, muito focado no esporte de rendimento. A partir da década de 80, a gente vai ter novos estudos na área da educação física e, com isso, surgem diversas abordagens, cada uma com seu conteúdo, com suas formas de avaliação, com suas concepções gerais, com suas bases teóricas, porém, todas elas focando, de certa forma, em oposição a esse modelo mais esportivista que a gente tinha até a década de 80. Dito isso, vamos para as alternativas. Alternativa A, privilegiar o esporte sistematizando como principal conteúdo da educação física escolar. Na verdade, é o oposto disso, já que até a década de 80, principalmente no período da ditadura militar, a gente tinha o esporte como principal conteúdo da educação física escolar. O foco no esporte buscando formar novos talentos que iriam representar o país mundo afora. Então, item A é falso, pois, a partir do momento que a gente tem novas abordagens, a gente vai ter diversos outros conteúdos como os principais conteúdos da educação física escolar, dependendo da abordagem. Item B, manter o caráter de brincadeira no movimento, suprimindo a técnica. E aí é falso, apesar de a gente não ter o enfoque na técnica, de fato, nessas abordagens, a gente vai ter a educação física como objeto de estudo, como uma disciplina realmente curricular que tenha todo um aspecto teórico, que tenha realmente seus objetivos, e não apenas diminuído a ponto de ser apenas uma brincadeira pelo movimento. Então, por isso, é falso. A ideia dessa abordagem é justamente trabalhar a educação física como objeto de estudo, algo mais amplo, assim como a educação física realmente deve ser tratada, e não apenas como uma brincadeira ou apenas pela técnica. Item B, falso. Item C, tratar a educação física escolar via de regra como disciplina recreativa, e aí é falso também, pela mesma justificativa que a gente falou anteriormente, a educação física passa a ser muito mais do que apenas o esporte, do que apenas a recriação, do que apenas a brincadeira. Item D, abandonar a visão unicamente tecnicista, substituindo-a pela formação integral do sujeito, e aí, de fato, temos a alternativa correta dessa segunda questão. A educação física, realmente, ao invés de focar apenas na técnica, no esporte, no rendimento, a gente vai ter, de fato, abordagens que vão buscar a formação integral do sujeito. Então, segunda questão, item D, já é o correto. Item E, ele fala em lançar um olhar para o esporte nas escolas, sobretudo como rendimento, proporcionando ao aluno a possibilidade de ingressar no mundo do esporte de alto nível, e aí é falso, as abordagens surgem justamente em oposição a esse modelo. Então, de fato, segunda questão, alternativa D, é a correta. Essas abordagens, cada uma com sua especificidade, vai trabalhar no mesmo ponto, que é abandonar a visão unicamente tecnicista, substituindo-a pela formação integral do sujeito. Segunda questão, item D, é o correto. Quarta questão, no âmbito da educação física escolar, existem diversas abordagens teóricas que contribuem para o desenvolvimento do processo pedagógico da presente disciplina. Nesse sentido, Soares et al, que inclusive é o coletivo de autores, na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, destacam que a perspectiva de educação física escolar, que tem como seu objetivo de reflexão à cultura corporal, contribui para a... E aí vamos lá, uma típica questão sobre o coletivo de autores, quem já acompanhou o nosso mini curso do coletivo de autores, responde tranquilamente essa questão. E tem A, afirmação de uma identidade que desconsidera os conteúdos clássicos, e aí é falso, quando a gente fala, inclusive, da abordagem crítico-superadora, um dos seus princípios é a contemporaneidade dos conteúdos, e lá no coletivo de autores a gente tem uma citação muito interessante, que é, os clássicos jamais perdem sua contemporaneidade. Então, na abordagem crítico-superadora, a gente não tem essa desconsideração dos conteúdos clássicos, justamente porque os clássicos jamais perdem sua contemporaneidade. Então, são, sim, trabalhados na abordagem crítico-superadora. Por isso, o item A é falso. Item B, construção de uma sociedade orientada pelos estudos culturais, e aí também é falso, a gente vai ter outras abordagens que vão trabalhar esses estudos culturais, enquanto que a abordagem crítico-superadora vai focar mais nos interesses de classe, nos interesses da classe trabalhadora, principalmente. Item C, afirmação dos interesses das camadas populares, e aí já é verdade, inclusive, lá na primeira aula do minicurso do coletivo de autores, a gente trabalha justamente isso. A perspectiva do coletivo de autores é trabalhar esse conflito da ideologia, da manutenção do status quo com a ideologia das camadas populares, da classe trabalhadora, e assim trazer essa pedagogia emergente que busca valorizar a identidade, os interesses da classe trabalhadora, a afirmação dos interesses da classe trabalhadora, das camadas populares da sociedade. Então, o item C já é correto. Item D, construção de indivíduos que buscam assimilar uma liberdade de mercado, e aí é justamente o oposto disso que o coletivo de autores traz. Item E, construção de uma educação que possui como norte os conteúdos populares, e aí não somente os conteúdos populares. A ideia dos conteúdos a partir da abordagem crítico-superadora é a construção da cultura corporal, que traz exatamente uma construção sócio-histórica dessa cultura. Então, o norte da abordagem crítico-superadora não são os conteúdos populares, mas sim a cultura corporal como um todo, levando em consideração a relevância social desses conteúdos, a contemporaneidade desses conteúdos, e assim por diante. Então, por isso, o item D é falso, já que traz a cultura corporal como um todo, e não o norte dos conteúdos populares. Quarta questão, então, o item C, realmente é a correta, busca, assim, a afirmação dos interesses das camadas populares, da classe trabalhadora, propriamente dita. A seguinte afirmação. Não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados, é preciso que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social. Refere-se a qual princípio curricular no trato com os conteúdos da educação física. E aí a gente vai estar falando do coletivo de autores na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, onde a gente tem aí os princípios curriculares no trato com os conteúdos da educação física. A gente tem princípios de seleção de conteúdos e princípios metodológicos. Se você não conhece, a gente tem, inclusive, um minicurso do coletivo de autores trabalhando a obra por completo. A gente tem um minicurso e também é um bônus lá do nosso curso da preparação e aprovação. Então, dentre os tópicos, dentre os princípios curriculares que a obra Metodologia do Ensino de Educação Física trazem, quando a gente fala que não basta que esses conteúdos sejam apenas ensinados, mas que é preciso que eles se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social, nós vamos estar falando de um princípio de seleção de conteúdo que é a relevância social do conteúdo. Então, o coletivo de autores traz que justamente para a gente trabalhar um conteúdo na aula, na aula de educação física, é fundamental que para a seleção desse conteúdo, esse conteúdo de fato tenha uma relevância social. esteja ligado à cultura daquele indivíduo, a toda a realidade sócio-histórica daquele indivíduo. Então, falando dessa citação específica, nós vamos estar falando do princípio curricular de seleção de conteúdo chamado relevância social dos conteúdos. E aí, nas próprias alternativas, ele fala de adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas, provisoriedade do conhecimento, contemporaneidade do conteúdo, que são outros princípios curriculares que o coletivo de autores traz, assim como a espiralidade, a simultaneidade, a contemporaneidade, a provisoriedade e assim por diante. Mas, enfim, falando especificamente dessa citação, que não basta que os conteúdos sejam ensinados, mas que sim ele tenha uma ligação com a significação humana e social, nós vamos estar falando da relevância social do conteúdo. Primeira questão, então, a alternativa C é a correta. Se você que tenha gostado desse vídeo, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato arroba concursosedefisca.com ou pelo nosso Instagram, arroba concursosedefisca. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online, que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!